E nós temos que mostrar para a sociedade o papel desse Tribunal de Contas, tá? Nós temos que mostrar isso para a sociedade. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de pedir, solicitar alguns gestores que estão presentes aqui nesse momento, que lá em sua ordem de serviço, registrem a observação, anotem a observação, de que nós estamos em semana de protesto, tá? Manifestação pacífica. Registrem isso nas ordens de serviço, porque isso, esse movimento aqui, ele não é, ele não é um movimento às escondidas. Ele não é um movimento ilegal. Ele é um movimento legal.